Hello, gente! Estamos aqui hoje para vir pular no Jampo, bro! É, meu amor! Vamos lá pular aqui, ó! Mano, é! Expectativas! Ah, então, gente, vamos pular! Vamos começar o nosso! Pula! Pula! Jogando basquete já! Entenderam as regras, né? Entenderam as regras, né? Entenderam as regras, né? Tchau, tchau, tchau! Pula! Olha o meu coração! Vamos lá naquele holster! Vamos lá! Sofrer em pasta e revisita. E aí . . . . . . . . Quem ganhou? Meu deus, gente. Acabou, gente. Este foi o Jump World. Este foi o Jump World.